E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal, todo o uniforme que eu tive que sair do serviço às pressas Contar pra vocês onde que eu estou, por que que eu estou sozinho aqui, por que que nós estava sumido do canal Então, estava sumido do canal, primeiramente, por que nós estávamos muito ocupados fazendo família E hoje eu estou aqui no hospital, São José dos Pinhais, hospital e maternidade, por que família foi feita, Amandinha está grávida Daqui a pouquinho vai nascer o nenê e eu vou tentar mostrar tudo pra vocês Aqui é proibido filmar, já me chamaram a atenção, né, mas vamos lá fazer o que for possível pra mostrar pra vocês Vai acompanhando aí Lembrando, se você não for inscrito, já se inscreve, pra não perder os outros conteúdos E esse é ano 2022 e estamos com vários projetinhos legais aí E 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 aí Não pôs aqui! Não pôs aqui! Tá com vontade de comer chocolate, né? Não tem cheiro? Tá com vontade de comer chocolate, né? Tá com vontade de comer chocolate, né? O que ele tá fazendo ainda? Opa! Que isso? Eu vou ter que deixar ele... Ele não tá aparecendo ainda! Já agora! Tá com vontade de comer chocolate, né? Tchau! 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 Caldinha Eu quero ver ela O joelho se ela Delícia O joelho se ela O joelho se ela Luz E eu Aqui Eles Em Fala aí que eu tô mortão de dando uma água, ó. Eu tô comendo a mão, a minha mão é mais gostosa que a tetê da minha mamãe. Ele tá aqui, ó, todo momento, só saiu daqui pra ir pesar mesmo. Só que daí o Ab foi atrás, o Ab teve que ir junto. Só eu que fiquei sofrendo pra sair a placenta. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E cadê o bebê, amor? Tá aqui o nosso pacotinho. Ele está dormindo, já estamos em casa. O Mano veio aqui ver ele agora há pouco. Já foi embora porque a Maria tem que ir pra escola. E o que você tem mais pra falar, amor? Eu tenho pra falar que eu vou fazer um vídeo e vou por lá no meu canal. Então vocês vão ter que ir lá assistir. Brincadeira, gente. A gente internou dia 7, foi segunda-feira. Era 11, era 10h50 da noite. E ele nasceu 1 e 2 do dia 8. E por isso que eu vou fazer um vídeo mais completo e vou colocar lá no meu canal. Então vocês tem que ir lá assistir. É a Amanda Soares, o nome do meu canal. O clique vai estar aí na descrição. E é isso, galera. Então, a Amanda vai fazer um resumão lá de tudo que ela passou. Antes de eu chegar e como que foi, a hora que ela tava indo, quando ela me ligou e tudo mais. Contando a história bem certinho. Como mostrando o que ela ganhou, o que o nenê tem, o que o nenê não tem, o que o nenê vai ganhar. Quais que são os projetos, quais que são os planos e tudo mais. E então o primeiro link aí na descrição é o link do canal da Amanda. Passa lá, se inscreva. Amandaflix. Diz ela que vai ser 3 vídeos por semana. Vamos cobrar isso, hein. Ah, mas na verdade eu sumi lá do canal, né. Eu nem atualizei vocês e mais nada. Mas vai ter atualização de tudo. Vai ter... Não vou colocar acho que o vídeo do parto lá. Porque o Abi já colocou aqui. Daí o pessoal de lá vai vir assistir aqui, né. Tem que ajudar os dois canais, né irmã. Então eu vou fazer. Eu prometo que vou fazer. Então assista o próximo vídeo aí que tá aparecendo na tela. E se inscreva no canal que também está aparecendo na tela. E o link do canal da Amanda é o primeiro da descrição.